O Varzim deu um passo importante rumo à Liguilha após vencer o Salgueiros por 1-0 na penúltima jornada da fase de subida da Zona Norte do Campeonato Nacional de Séniores. A equipa alvinegra aproveitou da melhor forma o desire do FAF para se isolar no segundo lugar da tabela, agora com 27 pontos, mais 3 do que o adversário direto. O marcador foi inaugurado logo no arranque da partida, coube ao médio varzinista Sérgio Organista fazer o primeiro gol da partida, colocando os poveiros na frente por uma bola a zero. O jogo foi decorrendo com supremacia da formação alvinegra na maior parte dos lances, mas o segundo golo teimava em não entrar e assim sendo o sofrimento ia-se mantendo nas bancadas do lado dos adeptos do Varzim. Um segundo golo que, e depois de várias tentativas, acabou por surgir já muito perto do final da partida, foi o recém-entrado Tanela a sossegar os adeptos alvinegros e a fazer o 2-0 neste lance. Com este resultado, a formação agora treinada por Quimberto precisa apenas de um empate para jogar o play-off de promoção, já no mês de junho, com o segundo classificado da Zona Sul, que ainda não está definido. O Varzim recebe o FAF precisamente no próximo domingo para a última ronda da competição, num jogo que pode ser decisivo para as aspirações varzinistas na subida de divisão. Obrigado.